Eu acabei de ver no Facebook uma pesquisa da Datafolha que saiu sobre a popularidade dos ministros. Então é interessante porque tem o Sérgio Moro, o Guedes, esses são super populares, as pessoas têm opiniões, se eles são bons ou ruins, competentes ou incompetentes, mas quase 70% das pessoas não tem opinião nenhuma sobre o ministro da educação. Eu acho interessante, as pessoas sempre não conhecem, a gente aqui fala com um público que tem interesse no livro deles, então essas pessoas têm opiniões fortes sobre o ministro da educação, sobre os seus antecessores, sobre todos os outros antecessores, eu tenho opiniões fortes sobre todos, e é interessante ver isso, quer dizer, que essa é uma pauta do dia, mas que as pessoas estão acompanhando pouco. A gente fala de retrocessos e barbárie e desdemocratização, a gente usa essas palavras todas, e 70% das pessoas simplesmente não sabem quem é o ministro da educação. Então estamos perdendo de várias formas. Então o livro está organizado de maneira um pouco a apresentar quem são os inimigos da educação brasileira, simplesmente assim, sem meias palavras. Tanto aqueles inimigos da educação com o discurso racional, com o discurso democrático, plural, republicano, mas que na verdade estão defendendo soluções gerenciais que acabam com a escola, acabam com a docência de fora para dentro. Quer dizer, são aqueles assessorias educacionais, movimentos, fundações, institutos, um empresariado que apoia, a reforma da previdência, que apoia, que naturalmente tem um projeto societário concentrador, porque afinal eles são os donos do dinheiro, a gente está falando essencialmente das famílias mais ricas do país, cada uma delas tem uma fundação, todos fazem filantropia educacional, todos eles estão influenciando políticas educacionais, estão formulando políticas educacionais dentro do Estado, formando quadros, tanto para os pleitos eleitorais, nós temos hoje uma bancada de deputados e deputados, que estão ali defendendo essas agendas, do empresariado e da educação. Até aí, visto exame, apelidou carinhosamente bancada lema, de fato, saiu até uma matéria no Eu País, eu acho, longa, falando exatamente sobre como essas figuras estão se portando, como é que a atividade legislativa dessas pessoas está se desenrolando, e quem são as pessoas físicas financiadoras dessas pessoas. Os autores desse livro vão dizer o seguinte, que essas disputas, as falsas em partido, fundamentalismo religioso, militarização, anti-intelectualismo, revisionismo histórico, todos esses movimentos de negação da escola, de negação do conhecimento, eles vêm como reação ao fato de que nós lançamos um pouquinho como sociedade. Então, assim, esse pouquinho que a gente já lançou, isso já gera reações. Uma parte do livro, com diversos capítulos, que vão tratar disso de um jeito mais denso, mais aprofundado. E, por fim, uma terceira parte do livro. É interessante que os três autores e autoras que aqui estão escrevem capítulos da terceira parte do livro. E eu acho que é interessante até pensar nisso, eu acabei de me dar conta disso, porque é a parte do livro que é mais otimista. A primeira e a segunda parte, elas descrevem com minúcias toda a perfidia dessa barbárie que destrói a escola, que tenta dizimar as possibilidades de a gente construir uma educação democrática, libertadora. E acho que a gente tem aqui três pessoas que escreveram textos um pouco numa linha de, olha, coisas acontecem nas escolas. Lembro da Ana, a gente debatendo em um desses eventos do livro, que a gente precisa de programa, a gente ainda está longe de construir. Acho que a terceira parte do livro é onde a gente mais pode se aproximar disso, ainda que com muita distância, porque a gente deveria construir para, de fato, se contrapôr a um tipo de discurso que circula hoje, que é muito homogêneo, que superficializa as questões da educação. Indicador de aprendizagem matemática em sala de aula que não tem cortina, que o aluno enxerga o quadro, que o sol bate e o reflexo impede a leitura do que está no quadro. Porque os alunos não têm óculos, portanto, às vezes nem sabem que têm problemas oculares. Então, esse é o nível de pobreza material, essa é a condição material da educação brasileira, e não precisa nem ir fora de redes grandes. Podemos olhar para essa rede aqui, a rede do Estado de São Paulo, que é a mais rica do país, e que, bem, a gente vem aí discutindo que um sexto dos recursos da rede estadual de São Paulo são simplesmente tirados da educação e utilizados para pagar previdência estadual de servidores inativos da educação. Então, na verdade, quando se faz isso, também se faz um discurso de que, bom, não falta dinheiro. A gente precisa só gerenciar melhor a miséria e aí tudo vai dar certo. A gente reduz a formação dos mais pobres, faz uma reforma do ensino médio, coloca um currículo centralizado, dá um nome bonitinho, BNCC, e aí está tudo certo, a gente resolve os problemas da educação brasileira. Bom, eu acho que daqui 20 anos a gente vai estar olhando as mesmas coisas, se isso permanecer como tático. Esse livro serve para isso, para a gente disputar um espaço que a gente basicamente está tomando uma lavada, apanhando diariamente e sendo desqualificado no nosso conhecimento. Porque quem produz pesquisas na área de educação, quem milita na educação, quem está na educação, basicamente, enfim, é tratado como se tivesse a cabeça fechada, se fosse avesso a tecnologias, avesso às novidades, avesso ao futuro.